A partir dessa quarta, dia 12, o preço da gasolina e do diesel vai aumentar. A Petrobras anunciou que o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passa de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro, um aumento de 4,85%. Já o valor do diesel vai subir de R$ 3,34 para R$ 3,61 por litro, alta de 8,08%. O último ajuste nos preços foi feito em dezembro do ano passado, quando houve uma redução no valor da gasolina de 3,13%. De acordo com um comunicado divulgado pela Petrobras, os ajustes são importantes para garantir que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de desabastecimento. O preço médio da gasolina em Santa Catarina aumentou 41% no ano passado. Em 2 de janeiro de 2021, o combustível custava, em média, R$ 4,59 no estado. Já em 1 de janeiro de 2022, R$ 6,48. Na média nacional, o preço da gasolina subiu 46% no ano passado. Nossa SC faz como ninguém faz. Para ter dezembro do ano passado, o preço da gasolina subiu 47% no ano passado.